Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos atender o pedido do João Batista dos Santos que pediu para a gente falar sobre o Civic, sobre as gerações do Civic. Então se liga aí galera que esse conteúdo está bem interessante. Muito bem senhoras e senhores, eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui que ainda não é inscrito. Aproveita esse momento legal ajudando a gente a se inscrever no canal, beleza? Dá essa forcinha aí para a gente. O Civic é um sedã produzido pela Honda desde 1973 e atualmente ele está em sua décima primeira geração. E a chegada do sedã da Honda no Brasil, ele chegou a primeira vez aqui no Brasil quando eu era bem pequenininho, lá em 1992. Exatamente como está fazendo a versão atual, sendo importado para o Brasil. Na época foi liberada as importações de veículos para o Brasil, até então tínhamos só algumas marcas aqui no Brasil, como Chevrolet, Ford e Fiat. E as outras marcas japonesas e coreanas também vieram para o Brasil nessa época aí, em 1992. E o Civic também chegou nessa época importado para o Brasil. Então a sua primeira versão aqui no Brasil chegou importada. E aí me deram uma tarefa difícil aqui gente, para mim dizer qual o melhor Civic, né? Já visto que todas as versões do Civic são excelentes. É mais fácil dizer para vocês aqui qual é o mais bonito ou o mais feio, né? Que isso aí fica mais fácil. Ah, então vamos começar falando então do mais bonito ou mais feio disso. Eu vou dizer aqui na minha concepção, tá pessoal? Mas gosto não se discute. Vai com o que eu acho mais bonito aqui, muitos não gostam. E eu tenho que concordar, porque gosto não é todos que vão gostar do mesmo modelo, do mesmo carro e assim por diante. Então falando aqui, eu creio que eles não farão outra geração mais bonita do que a G10. É essa que eu mostro para vocês no vídeo. Esse carro ficou na medida. Ele não ficou bom, ele ficou excelente, especial. Ele tem um desenho que encanta pra caramba, ele chama atenção para ele. Para mim ele é mais bonito do que a geração atual, o novo. Só para vocês terem uma ideia, geralmente quando vem uma nova versão, um novo desenho, o outro fica feio na frente do novo. E aqui o caso é o contrário, fica diferente. Parece que o outro é mais velho do que esse aí. O desenho dele é muito futurista, só que na medida exata. É mais ou menos por aí que eu penso. E aí além dele ser um sedã com apegada esportiva, no capô ele tem um motor turbo que é excelente. Que não dá problema. Para mim esse é um dos melhores motores turbos a gasolina já produzido. Ele não tem 200 cavalos de força, mas ele dura pra caramba e é forte. E além disso economiza muito bem, exatamente para aquele perfil de comprador. Que não quer luxar com aquele carro esportivo que vai dar aquela manutenção do caramba pra você, pra dizer outra palavra aqui. Mas é aquele sedã que vai chegar chegando, te dando economia de combustível no bolso. Com a manutenção que vai deixar você com a consciência limpa. Não vai deixar você preocupado. E quando você for revender, meu amigo, é só você abrir a boca. Também temos outra versão do Civic que chamou bastante atenção aqui no Brasil, né? Ela vai de 2005, se eu não me engano, até 2011, por aí. Até 2010, 2011. Esse redondinho, né? Que na época era um design que chamava muita atenção. Mas chamava muita atenção também. Ah, eu tenho certeza aqui que tem muitos seguidores aqui do canal que na época era pequeno, né? Ou era moleque, rapazinho, queria demais esse carro, né? Puxa vida. Ah, eu queria ter um carro desse aí, porque o design dele realmente era diferenciado. E vendia muito bem. Então eu creio que essas duas gerações aí que eu mencionei, né? Tanto a de 2015, se eu não me engano, que vai de 2015 até agora, 2021, 2022. E a de 2005, que vai até 2011. Essas duas gerações aí, meu amigo, chamaram muita atenção desse veículo aqui no Brasil, né? O nome Civic foi muito requisitado por conta dessas duas versões aí, né? Então vamos trazer a ficha técnica das duas aqui, só pra gente ter uma ideia. Então vamos lá. A oitava geração, eu tava conferindo aqui, ela começou a ser vendida em 2006. E já a G10 em 2016. Para exemplo, eu vou trazer aqui a ficha técnica do Honda Civic LXS 1.8, tá pessoal? Ele tem um motor 1.8 com 4 cilindros em linha. Ele é transversal, com o único comando de válvulas no cabeçote com acionamento por corrente. E ele tem uma potência máxima com etanol de 140 cavalos de força. Já com gasolina, ele tem uma potência máxima de 138 CV. O torque máximo tem 17,7 com etanol e com gasolina 17,5. Cara, pra época isso aqui era um carrão, meu amigo. Para título de conhecimento, o consumo da motorização 1.8, em cidade ele faz 7.1 com etanol e 10 km em rodovia. Já com gasolina, em cidade ele faz 9, em rodovia 13. Só se tiver zero, né? Ou muito bem cuidado, porque se não tiver desregulado, não faz esses 13 nunca. Aí o que faz pra regular, Edilson? Um conjunto de fatores. Vou dizer a maioria aqui pra vocês. Regulagem dos bicos, limpezas dos bicos, injetores, abastecer em um posto decente para ter um bom combustível, calibração do pneu pelo menos uma vez por semana, não usar pneu com a calibragem baixa demais, que ajuda a consumir mais combustível. Também não recomendo calibragem alta demais, sempre leio o manual, causa acidente e assim por diante, né? Vamos trazer agora a ficha técnica da versão turbinada. Como exemplo, eu vou trazer aqui a versão Turing 1.5 Turbo, com ano de 2017. O Civic tem um motor 1.5 Turbo com 4 cilindros, em linha ele é transversal, com injeção direta de combustível duplo comando de válvulas no cabeçote, com acionamento por corrente. E ele tem uma potência máxima de 173 cavalos de força, a 5.500 RPM. O torque máximo tem 22,4 kgfm a 1.700 rotações. O câmbio dele aqui, se fosse um DSG, meu amigo, iria arrebentar. Com certeza, a sensação de torque seria maior, né? Com certeza. Mas aqui temos um câmbio CVT, que simula sete marchas. Mas a japonesa Honda fez um esquema ali pra deixar esse câmbio mais esperto um pouquinho, para parecer um câmbio esportivo. Mas, volto a dizer, se fosse um câmbio DSG ou algo do gênero, com a mesma robustez, esse carro seria um canhão. Está aí o Jetta GLI, né? Que me ajuda muito bem a vislumbrar esse sonho aí. Então você acha essas duas gerações mais interessantes, Edilson? Sim! Por que eu acho? Porque ela conseguiu chamar a atenção de muita gente, mais do que as outras. Exatamente como um artista que tem um talento diferenciado do outro, que através do seu talento ele se torna conhecido por muito mais gente do que o outro. E essa nova geração aí, Edilson? Essa décima primeira? O que eu digo é o seguinte, eu continuo dizendo o que eu estava há pouco falando aqui, né? Esse daí não conseguiu chamar a atenção de muita gente. Infelizmente, muita gente não encarou essa versão híbrida do Civic. Não teve coragem de encarar a versão híbrida do Civic. E por isso, o carro não está vendendo nada. É o pior Civic para vender até hoje que a Honda já fez. Fala aí, Edilson, o que eu acho legal quando você dá a sua opinião sobre esse novo? Então, gente. A minha opinião seria, eu acho que a Honda deu um tiro errado, tá? Eu acho não. Ela deu um tiro errado porque a resposta está aí nas vendas, né? Quando você faz um produto de sucesso, volta a dizer de novo aqui, né? Muita gente gosta e muita gente começa a comprar o seu produto. Por quê? Porque ele é bom, o povo gostou, ele é bonito, achou interessante e assim por diante, né? Ninguém vai comprar alguma coisa só por comprar. As pessoas querem comprar, mas querem comprar com 100% de acerto. Ninguém quer comprar alguma coisa que ele acha, puxa, eu fiz um péssimo negócio. Trazendo para o mundo automotivo, a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa quando vai comprar um veículo, eu quero um veículo de qualidade, bonito e que atende os meus requisitos. O que atende os meus requisitos? A questão financeira. E sem contar também que a Honda agora é de SUV, né? E se você faz um péssimo projeto de veículo, uma configuração errada de motorização, você está lascado. É o que aconteceu aí. Talvez essa configuração híbrida aqui seria interessante, mas seria interessante para um SUV e não para um sedã que tem uma pegada esportiva reconhecida aqui no Brasil. E para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui a minha sugestão sobre motorização. Talvez se eles pensassem muito bem e fazer uma motorização 1.8, até hoje eu não vi uma motorização 1.8 turbo, meu amigo. Se eles fizessem uma motorização 1.8 turbo do Civic com 220, 230 cavalos de força, eles iriam arrebentar de vender. Eu estou falando aqui que eu não vi até hoje motorização turbo, mas se tiver aí, pode colocar nos comentários aqui, tá gente? Eu não sou o dono da razão aqui não. Aqui é democrático, tá? Mas voltando ao assunto, o que eles iriam fazer? Eles iriam matar o Jetta. Eles iriam matar também uma boa parte das vendas do BMW 320i. Por que, Gilson, que você está dizendo isso? Quem compra esses carros, minha gente? Quer potência, quer ter adrenalina, quer ter a sensação. Eu queria ter essa sensação, você não? Imagine. Então, né? Faltou um pouquinho mais aí de perseverança da Honda para colocar esse powertrain nesse sedãzão que é conhecido como esportivo. Um esportivo híbrido, caramba. Aô, meu amigo, e lascaram com o carro, viu? Pô, que não seja 1.8, mas seria legal, né? Vamos supor, ou melhor, um 2.0 também seria interessante, mas 1.8 ficaria diferente, né? Pelo menos no meu pensamento. Pô, cara, a galera que curte esse sedã aí, que curte o Civic, quer potência, cara. Gosta de 200 cavalos, gosta de 250 cavalos de força. Quer isso aí? Vai pagar a graninha. Pô, meu, você vai lá tirar um carrinho desse financiado, mas o meu carro tem 250 cavalos, caramba. É a minha sensação, é o prazer que eu vou ter. Ah, mas o híbrido tem, o híbrido tem 200 e quantos lá? Não sei, não sei. Eu nem vi a ficha técnica ainda. Porém, é separado. Ele não te dá a potência toda no final. É cada um tem a sua potência. Ou você vai usar 100 cavalos do híbrido, ou vai usar 160, 170, 150 a combustão. Eu não sei, só tô chutando aqui. Então é isso aí. E o que que aconteceu? Foi exatamente isso aí. O carro não vende, meus amigos. O carro que era pra ter aquele espírito esportivo, aqueles cavalos ali, tá todo vapor, pronto pra galopar. Ele tá misturado com poucas potências de cada lado e junto com o motor elétrico. Dando aquele desânimo em quem gosta de adrenalina. Eu acho que eu falei a verdade aqui, não é? Bom, então é isso aí, meus amigos. Essa é a real situação do Civic de 11ª geração hoje. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu trouxe esse comentário, eu falei um pouco desse icônico sedã. Um dos maiores sedãs que já foi feito no mundo. E ele ainda está aqui no Brasil com essa 11ª geração. Tomara que tenha 12ª, aí ele estraga o motor turbo, né? Com aquele pique de BMW, com aquela pegada aí de BMW, igual o Jetta fez, né? O Jetta se superou, né? O Jetta GLI vem nessa pegada legal aí de carro esportivo, né? Esse espírito esportivo que tá no sangue de muita gente, tá no meu sangue também. Se eu for pegar um sedã, é pra ter um sedã de potência, uma coisa gostosa de dirigir. A sensação do carro baixo é alta potência, estabilidade e tudo mais. Certo, gente? Galera, eu vou ficando por aqui, senão eu vou falar muito mais aqui, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Bye, bye, tchau, tchau. Hasta luego. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.